O que ele fez para pisar no seu calo? No meu? Nada. Mas andou fudendo a vida de uns banqueiros. E eles colocaram um pequeno valor pela sua cabeça. E como o mestre Hans de Cidades é um sujeito empreendedor, ele decidiu me prender e resgatar a recompensa. Alguém aqui deu permissão para você falar? Cala a boca! Preciso do Quinto. Vivo. Eu preciso de dinheiro. Muito. Para a sua sorte, não me importo muito com quem me paga. Como havia falado, um sujeito empreendedor. E como havia falado, feche a matraca! Pare de interromper! Onde estava? Ah, sim. Quer que eu o liberte. Pague o mesmo valor do cartaz de recompensa. Pagar a fiança dele? Que trivial. Que tal jogarmos uma... Hum... Por que não? Mas caso perca, o preço de sua cabeça dobrará. De acordo? Que se dane. Tô dentro. Tô com meus dedos cruzados. Vou passar também. Vamos totalizar. Ganhei. Pegou pesado, Hans. A manobra de Tretogor? Com essas cartas? Tirem ele daqui, antes que eu exploda uma... Mas como você... Espinha de peixe. Fiz ontem. Só tava esperando uma brecha pra fugir. O bruxo apareceu antes. Uma demonstração do meu trabalho. Agora diga, precisa da minha ajuda com o quê? Preciso que arrompe algo pra mim. Algo maior do que uma jaula. Parece interessante. Quero saber dos detalhes. Vá à cabana do herbalista perto de Oxenfurt. Bata na porta. Peça extrato de milhafólio. Tchau. Tchau.